Por aqui Está de um jeito? Obrigado! Para vos! Dá-lhe gás, turbo nisso! Ai, dá-lhe que é para ficares bonito na filmagem É por aqui? É por aqui Tem espérito 10, né? Tem espérito 10 pelo menos É por aqui Está de ruim Tem espérito 10 pelo menos vai ser ultrapassado, não vai que não é elétrica vamos lá, vamos lá, vamos lá ai, é brutal op, não sei se o guiador aqui passa eu sabia que não, o capacito não passou olha ai, vamos puxa e para belo orgulho que um gajo estava aqui com os bikes olha ai o splash olha o splash oh, queres ver que vai ao chão muito giro as trilhos, muito giro mesmo espetacular ai, mano, acho que dá para saltar para dentro de água com os bikes não sei se entãostars e aí e aí